...aprimorar esse processo, essa política que está em construção e que é coletiva, de todas nós. Eu acho que a palavra central aqui, para muitos de nós, pelo menos para mim, é aprendizagem. Na troca é que a gente vai aprimorando, vai melhorando, vai fazendo na prática, vai transformando aquilo que a gente coloca no papel numa prática melhor. Pelo menos eu acho que essa é a intenção de todos os gestores de educação que participaram desse debate. O debate para a publicação dessa última portaria foi um debate de praticamente um ano. Então, a gente teve uma portaria em 2017, que regulava a questão do Instituto Censo. Depois, em 2019, a gente ampliou para o Lato Censo. Também foi um processo de muito bate-papo. Conheci alguns de vocês do comitê naquele momento. O Marcos eu conheci naquele momento, Tatiana e Sônia. E aí, agora, a gente avançou para essa portaria que foi publicada nesse mês de setembro, também nesse mesmo modelo, trazendo o tema para a Câmara Técnica. Foi mais de uma reunião em Câmara Técnica. A gente recebeu contribuições de grupos de trabalho, notas técnicas. A gente levou isso para os nossos fóruns. A educação também funciona em segmentos do Instituto Censo, do Lato Censo, das residências. Então, a aproximação com os dois comitês tem sido muito grande. A gente procurou fazer encontros virtuais da educação e trazer esse tema como um dos temas centrais da educação. E também participamos, em alguma medida, dos eventos promovidos pelos dois comitês. Então, tem sido uma parceria muito rica. Essa é a minha percepção. Então, com essas minhas primeiras palavras aqui, para abrir a reunião de hoje, eu queria passar para a Duda, que é a coordenadora, adjunta da educação. Cristina Guilherme está em uma outra reunião. Não poderá estar conosco nessa manhã. E, Duda, por favor, me ajude aí a iniciar essa nossa manhã aqui de bate-papo. Bora lá, sem muitas delongas. A Bela já foi bastante precisa no objetivo dessa reunião. Eu quero, só em nome das Cris, Cristiane e Cristina, agradecer a oportunidade de estar com vocês e agradecer ao comitê por todo o apoio que tem dado. A parceria tem sido muito rica no sentido dessa construção. Por mais que a gente não esteja dando os primeiros passos, mas é um tema complexo, é um tema que realmente todos reconheçam a sua... Não só reconheçam a sua importância, mas como um trabalho unido para avançar nessa política. A portaria, como Bela diz, embora a gente já tenha uma portaria de 2017, ao lançar essa portaria em setembro, depois de um ano de muitas discussões, a gente chegou até a colocar uma portaria no ar e recuar para dar outros ajustes que surgiram, fez com que o conjunto dos programas de pós-graduação, inclusive aqueles que estão no momento com processos seletivos abertos, ficassem bastante inquietos e angustiados no sentido de como proceder com as novas questões que a portaria traz. Então, como o Bela falou, é um processo em construção, a gente pretende auxiliar, estar próximo de todos, para isso o comitê é essencial e é para isso também que a gente marcou. Essa e vai marcar tantos outros momentos, quantos forem necessários, para que a gente possa trazer essa luz e aprender junto e construir essa política cada vez mais forte dentro da nossa instituição. Então, bom dia, grata pela presença de todos ao comitê especial e vamos seguir com a nossa programação. Um abraço. Duda, eu estou identificando aqui, olha, do seu lado, Sônia, Marcos, Tatiane, Ilda, Marta, estou identificando essas pessoas do comitê Fiocruz pela Acessibilidade e Inclusão das Pessoas com Deficiência. Quero agradecer muitíssimo essa parceria de vocês, vocês estão sempre muito próximos da gente, muito disponíveis, assim, a toda hora o WhatsApp, foram muitas e muitas e muitas conversas, consultas e trocas e quero agradecer muito, não sei se tem mais alguém que eu não esteja vendo aqui, que seja de um dos comitês, que esteja conosco, peço a ajuda de vocês e passo a palavra também para um de vocês, para que vocês possam falar um pouquinho também da experiência do comitê, né? Hoje, só um parêntese, a gente pensou algumas maneiras de estar mais próximo das unidades nesse momento em que a gente tem editais abertos, processos seletivos em curso. Conversando com Andréa da Luz, com Cristina, com Cristiane, com Duda, a gente pensou, porque, assim, a gente tem recebido muitas dúvidas por WhatsApp, então a gente achou que seria produtivo a gente fazer manhãs de bate-papo como essa daqui, onde a gente divulgaria, né? Esse momento, essa manhã, esse espaço para tirar dúvidas, para bate-papo, começando com vocês hoje, né? Nas questões mais relacionadas à avaliação biopsicossocial e essa comissão multidisciplinar e de caráter interdisciplinar, mas a gente pensa em fazer a mesma coisa para a comissão de hétero-identificação, vamos tentar mobilizar isso para as próximas semanas, não sei se semana que vem, que é uma semana curtinha, mas vamos tentar organizar para a próxima. A gente pensou também, além de dedicar alguns espaços, alguns momentos para temas específicos, de continuar na linha dos encontros virtuais de educação, que eu acho que é uma iniciativa que, na verdade, surgiu para dar conta das emergências do momento de pandemia, mas que se mostrou uma experiência muito rica. Então, a gente já fez mais de um encontro sobre o tema das ações afirmativas, foram dois, e a gente pretende fazer o próximo no dia 3 de novembro. Estamos tentando organizar e ver com vocês aí essa organização para o dia 3 de novembro e dar continuidade a esses encontros virtuais, aí sim, chamando, eventualmente, experiências externas. Esse momento de bate-papo seria uma coisa mais interna nossa, dos comitês da Coordenação Geral de Educação com os gestores da educação e os encontros virtuais, a gente se aproximar de outras instituições que já tenham, talvez, uma bagagem maior em temas que a gente ainda está iniciando aqui. A princípio... Mais alguma coisa, Duda, que a gente tinha pensado? A princípio... Acho que é isso. Não sei se o comitê vai... Acho interessante fazer uma fala inicial no contexto da... Porque a ideia, a gente não está com nada muito estruturado, não. A ideia é que vocês coloquem suas dúvidas e as pessoas aqui tentem dirimir essas dúvidas e acharmos caminhos juntos. Então, não tem apresentação formal. Acho que talvez o comitê próprio queira iniciar, trazendo à luz aqui a gente o ponto principal que muda ou que aprimora a portaria. O que vocês acham? O que vocês acham? Tati, não sei o que é que vocês acham. A gente tinha meio que dividido eu começar falando um pouco, como você falou, desse ponto principal, da avaliação biopsicossocial. Um pouco histórico, como é que a gente chega nisso, como é que a gente insere na portaria. E a Tati vai fazer um pouco histórico desse movimento, das construções, junto com as equipes de trabalho, com as coordenações, para a gente caminhar nisso aí. Perfeito. E aí, eu acho que... É um grande bate-papo, não é? Isso. E aí, o importante, acho que vai ser depois, abrir realmente para as perguntas e para as trocas. O Marcos já participou diretamente, junto com a Tati, em avaliações, em comissões de avaliação. Então, ele é uma pessoa chave para estar nos ajudando, junto ao comitê, principalmente. Ele é uma pessoa importantíssima. A Ilda também participa dos dois comitês. Então, tem também um olhar bem amplo, tanto o de equidade quanto o nosso. A Martinha também já participou, Marta, em comissão, lá em Brasília, daquele caso. E aí, falando em Brasília, reconhecer aí a Luciana e o Rafael, que eles foram a primeira regional, não é regional, é o escritório em Brasília, que criou um coletivo. Como é que ficou o nome, Luciana? Coletivo? Coletivo de Acessibilidade e Inclusão da Pessoa com Deficiência na nossa unidade. A gente já está se reunindo desde janeiro, não janeiro não, início, março de 2020. A gente começou já durante a pandemia. A ideia foi lançada em 2019. E aqui no Rio, a gente já tem vários GTs, tem o da Ensp, tem o CIC, tem o COC, tem o FAR, o BIO, não lembro. Enfim, mas a gente quer avançar também nessa capilarização para as regionais. Não sei se tem gente de Recife aí, Isabela e Eduarda, porque foram os primeiros a fazer contato com a gente. Tem sim. Tem mais alguma outra regional? já nisso? Tem o IFF, que não é o regional, mas é uma unidade. Aham. O que mais? Tem Mato Grosso do Sul. Ah, que legal. É Débora? É Débora. É ela aqui. Débora Tupas. Ótimo, ótimo. Porque, assim, a gente... Tem Rondônia, Giovanni. Acabei de chegar atrasado por causa do fuso horário. Que ótimo! Muito bom. Maravilha. Bom. Então, a ideia é essa. O Pio Cruz Amazonas também colocaram aqui no chat. Tem Amazonas? Manaus? Tem M&D. Quem é? Estefane botou aqui no chat. Ah, a Estetônia entrou. A Estetônia entrou, que eu admiti ela, exato. Que ótimo. Então, porque a ideia do comitê, a composição do comitê... Sônia, mais alguém? É só um minutinho, Sônia. Eu vou também fazer, depois que a Tati falar, falar a respeito dos editais. Tá. Sim, ótimo. Não, eu acho que todo mundo, sabe? Abri a palavra mesmo, vou dar a conversa. Farmanguinhos, Coque... Farmanguinhos... Ai, que bom. Farmanguinhos já tem o GT também. E OC tá aqui conosco. Tô vendo Norma. Norma tá com o edital aberto. É uma das unidades, né, Norma, que contactou. E NCQS tá aqui também, tá com o edital aberto. Não, mas da onde? Coque... Eu acho que a gente tá com todas as unidades. 50 pessoas, gente. Olha, daqui a pouco vai chegar no tamanho da Câmara Técnica e a gente chamou... Assim, foi há pouco... Vocês verem o tema. O tema é quente. Eu acho que o tema tá circulando, graças a Deus, né? É, é. Então, o comitê, ele não tem um caráter, vamos dizer assim, executivo. É impossível. Qualquer comitê esteja em todas essas frentes da unidade e todos os desdobramentos. Mas um caráter consultivo e... O Juliano usou na última reunião com a gente... É empurrar o cruz. Eu achei-se muito... Muito dinâmica essa imagem, né? Empurrar no sentido de fazermos aquilo que podemos, aquilo que devemos, as legislações que estão aí já há um tempo para serem cumpridas e estão todas correndo risco de retrocessos tremendos em relação aos direitos, né? Do cidadão, de modo geral, e da pessoa com deficiência em particular. E essa avaliação biopsicossocial, ela não é algo novo. Aliás, ele é anterior à lei brasileira de inclusão de 2015. Já estava naqueles primeiros... Primeiras diretrizes da Organização Mundial de Saúde, já trazia essa concepção de que seria uma equipe que iria avaliar a questão da deficiência. Só que, como se estabeleceu mais firmemente, foi a lógica biomédica. Numa tentativa de trazer essa harmonização, de uma avaliação que pudesse ser para todos os países, se fortaleceu tremendamente a essa lógica que trabalhava da seguinte forma. Olhava a doença, olhava o distúrbio, aliás, como uma doença, ali, né? Que a pessoa tivesse dificuldade. Classificava isso como deficiência. Apontava a incapacidade e, por fim, as desvantagens de ser uma pessoa com deficiência. Então, essa é a lógica linear. partindo da, vamos dizer, da lesão no corpo. Só que o próprio movimento das pessoas com deficiências foi evoluindo e reivindicando uma outra leitura e a Isabel Maior, ela tem uma fala que acha interessante, ela fala que as políticas públicas se voltaram bastante para a reabilitação no Brasil. A gente teve todos os centros de reabilitação fortalecidos dentro do SUS e tal. só que você ia, cuidava, recebia cuidado, saía dali com a tua cadeira de roda, não conseguia atravessar a rua, não tinha calçada, não tinha rama. Então, ela fala, o que a gente reivindica é uma passagem à sociedade. Não adianta recuperar, tratar da lesão e nem é considerada doença mais hoje em dia, porque dada a diversidade das questões relacionadas às pessoas, então, a gente avança no seguinte binômio, eu acho que é importante a gente destacar isso, que a questão da deficiência é um conjunto de relações entre a pessoa e o seu contexto, entre a pessoa e os ambientes, entre a pessoa e as barreiras. Essa é a definição que está na Convenção da ONU, que foi pactuada com os países, absorveu essas ideias que vinham já do biopsicossocial, das normativas da OMS, mas avançou bastante nesse conceito de acessibilidade, que acessibilidade é realmente essa interação entre a pessoa e o meio entre a pessoa e a sua participação na sociedade. E o Brasil promulgou essa convenção. Sônia, ficamos sem seu som, você deve ter encostado sem querer no ar. É, você fechou o microfone. Você falou o Brasil... Desculpa. O Brasil foi signatário e transformou os termos da convenção em lei, porque a gente fez uma emenda constitucional. Olha que peso, que significado tem isso. Se não me engano, o Brasil foi o primeiro país a fazer isso. E depois, a gente teve, em 2015, a nossa lei brasileira de inclusão, que aí fala com todas as letras que a avaliação biopsicossocial deve ser feita por equipe multiprofissional, interdisciplinar e atendendo ali, então, aqueles requisitos que estão ali na lei. Dito isso, a gente olha para a nossa realidade de Brasil e de Fio Cruz, né? O quanto nós ainda estamos aquém dessa perspectiva, porque nós buscamos um instrumento único para fazer essa avaliação, e isso foi considerado um instrumento de utilização também para a concessão do BPC dentro da LOAS, que é a lei de assistência social, e o BPC é o benefício de prestação continuada. Se buscou esse instrumento para também essa concessão de benefícios e com isso continuou-se muito no modelo ainda biomédico, só que já inserindo o primeiro instrumento que se chamava IFBR-1, ele já colocava lá, vamos ver, o ano aqui, em 2010, que a avaliação deveria ser feita pelo médico e por mais um profissional de saúde. No caso, no INSS, era muito assistente sociais. Depois veio o IFBR-A em 2013, que junto com a lei 142, normatizava a abreviação da aposentadoria para a pessoa com deficiência. Então, é um instrumento que era utilizado voltado mais para esse aspecto. E, por fim, se buscou um instrumento que fosse amplo, usado, que fosse para definição, em escola pública, outro atendimento público, no próprio SUS, para as ações afirmativas, que se chama o IFBR-M modificado. Então, é o Índice de Funcionalidade Brasileira Modificado. Esse instrumento foi, vamos dizer assim, encomendado a uma equipe de pesquisadores, a UNB, a Universidade de Brasília, foi contratada e não foi barato, foi da Ordem de Milhões, para fazer um estudo bem detalhado da precisão desse instrumento. E foi feito, eu não me lembrei, parece que foram 17 mil testes aplicados com duplo cego, com todo rigor científico, até que se chegou a um resultado final. Esse resultado está pronto há mais de um ano, e depende do executivo para decretar que seja utilizado. E aí a gente está numa briga, porque esse esfacelamento dos órgãos de representação, do CONAD, o CONAD está, que é o órgão do conselho representativo, está desmantelado por um período, que a gente não sabe quanto tempo vai recuperar, e outras frentes que foram desativadas, e esse instrumento está correndo o risco de não ser aplicado no Brasil, porque existe uma forte corrente defendendo a avaliação biomédica, de que o perito no INSS tem que fazer essa avaliação, e com isso eles fariam um instrumento bem mais simplificado. Enfim, esse momento que a gente está vivendo em várias situações, e aí a gente na porcaria sentiu necessidade de dar um passo a mais, porque a gente já deu vários passos, aumentando o quantitativo, a proporcionalidade, inserindo nas residências, porque a residência não tinha uma lei específica para ações afirmativas, a gente conseguiu uma discussão muito boa, então darmos um passo a mais significou que a gente já pode, com a expertise que a Fiocruz tem, com a variedade de profissionais, com a riqueza de experiência, considerar essa avaliação de uma forma biopsicossocial através de uma comissão, então, multiprofissional interdisciplinar. Esse é o desafio que está posto aí com a nossa portaria. Teria muita coisa para a gente conversar, mas eu acho que é um resumo que eu fiz para a gente chegar no tema mais apropriado. Obrigada. Excelente, Sônia. nessa, exatamente essa apresentação, você conversou conosco da Coordenação Geral de Educação recentemente, eu achei tão importante esse contexto, é uma introdução que a gente não pode deixar de ter, a gente precisa entender um contexto nacional para tratar e daí tratando das questões mais práticas. Muito obrigada, Sônia. Obrigada. não sei se é Tati, Tati, que vai falar um pouquinho das experiências aí de comissão. Isso. Bom, eu queria começar primeiro parabenizando a VP por esse processo tão engajado e coletivo, viu? A condução desse processo está sendo fabulosa. Acho que a gente está construindo uma coisa não só bonita, mas muito relevante e necessária para a instituição. Acho que daqui a alguns anos a gente vai olhar para trás e vai ver esse processo mais maduro e vai se orgulhar muito disso. Bom, assim, para além das câmaras técnicas que a gente tem discutido, todas essas questões, a gente também tem participado de diversos fóruns e GTs. Um dos fóruns que a gente participou foi o fórum de residências para poder construir, como a Sônia falou, a gente incluiu ainda na portaria anterior as residências com a questão das ações afirmativas que foi uma novidade. E para isso acontecer, a gente fez um GT em que a gente discutiu muito no âmbito dos fóruns e chegamos a uma elaboração de uma nota técnica. Essa nota técnica é muito importante, acho até que ela deveria ser mais disseminada e ela já trazia a indicação da gente montar uma comissão multiprofissional. Ainda que naquele momento a gente ainda pensasse meramente na validação do laudo médico, a gente já estava tentando caminhar para um modelo um pouco mais social, que seria a ideia desse movimento de luta, como a Sônia bem resgatou. Então, nós tivemos as primeiras experiências. a ENSPE chegou a montar uma comissão, talvez o Marcos possa falar um pouquinho, porque o Marcos faz parte dessa comissão, em que eles fizeram a validação ainda aqui do laudo, mas com um olhar mais ampliado. E além do médico, participaram psicólogos, a gente também, a gente colocou na orientação dessa nota técnica que era importante também ter alguém ou da coordenação do programa ou o próprio preceptor que iria acompanhar esse residente, no caso. E além da ENSPE, a Fiocruz Brasília também teve essa experiência. O comitê participou da formação dessa comissão. Chegamos a contar também com profissionais do NUSCH, embora, assim, foi para ajudar no início, já que eles têm alguma experiência, têm experiência, acho que é a unidade que mais tem experiência em perícia, mas a ideia é que a gente torne isso um processo de aprendizagem, que a gente tenha um apoio do comitê, um apoio, de repente, das unidades que já têm isso mais no seu cerne e as unidades vão ganhando essa formação, esse escopo para montar as suas próprias comissões e a gente avançar. Além da comissão para avaliação do laudo, a gente também já previa nessa nota técnica a instituição de uma comissão de acompanhamento, que seria permanente ao longo do curso, que poderia pensar a questão das adequações pedagógicas necessárias para o residente e que a gente acha que se adequa para qualquer curso de pós-graduação, em que o aluno vai passar mais tempo e que vai precisar de um apoio mais sistemático. Outra coisa importante que aparece também na nota técnica e que cabe destacar é a necessidade de acessibilização dos editais, porque a gente já insere as ações afirmativas nos editais, mas muitas vezes não se chega da forma adequada a determinados públicos. Há um surdo, por exemplo, que a alfabetização é em libras, então a gente deveria ter uma versão em libras para uma pessoa que usa leitor de tela, ele tem que conseguir fazer a leitura desse edital. Enfim, então assim, essas são as primeiras adequações que aparecem na nota técnica. Essa nota técnica, ela foi citada, ela chegou a virar referência no campo das residências, se eu não me engano foi o Ministério Público, ela apareceu numa reportagem no início desse ano, e a Fiocruz aparece como pioneira na defesa da inclusão das ações afirmativas para as residências. Então assim, é isso, é um pouco compartilhar essa experiência. e acho que a gente pode partir do que está acontecendo para montar as próximas disposições. Muito bom, Tati. Essa experiência já acumulada nas residências é bastante importante e nos dá um certo conforto também para o que vem agora, no nível do estrito, senso, das especializações. E eu fiquei pensando com a sua fala que talvez a gente pudesse pensar em organizar como um repositório, algum espaço mais voltado, mais vinculado à coordenação geral de educação, onde a gente tivesse todos os links de materiais, das notas, notas técnicas, notas técnicas, o próprio guia recém-lançado, as portarias, questões mais internas, mas também externas, para que a gente possa ir também se aprofundando, porque é isso, na medida em que a gente vai estudando, vai pesquisando, vai entendendo, vai surgindo a necessidade de a gente buscar mais, pelo menos comigo é assim, acredito que será assim com muito. Acho importante, Isabela, inclusive produções que acontecem às vezes nas unidades, porque os DTs também produzem materiais, por exemplo, lá na INSP, a gente produziu um material que tem a ver com as impressoras que a gente tem na Fiocruz, que tem o software de OCR, e que auxilia a gente a adequar o material didático para leitor de tela, transformar, por exemplo, o livro da imagem para o texto. Então, esse tipo de manual, que é uma coisa também mais prática, era importante estar disponível para todo mundo. É, eu acho que esse já pode ser um encaminhamento, seja via campus virtual, seja via Educare, como repositório mais vivo de materiais como vídeos e guias com vídeos e tal, da gente pensar uma organização um caminho que facilite a busca dos gestores da educação por materiais associados às questões, às ações afirmativas. Já vou deixar aqui como uma ideia para conversar internamente, tá? Eu acho que Hilda, que gostaria de falar antes da gente abrir. Por favor, Hilda. Eu queria reforçar a fala da Tati com relação a parabenizar esse movimento do nosso coletivo de construção, que é uma construção diária de conhecimento, e também a fala da Sônia trazendo todo esse histórico que coloca no centro do debate as expectativas das pessoas com deficiência quando olham para a Fiocruz. E a gente sabe que esse histórico, independente da Fiocruz, é muito cruel por conta da sociedade excludente que a gente tem. Então, eu queria falar a respeito, como a Tati trouxe a necessidade dessa comissão interdisciplinar e multiprofissional. Então, eu queria colocar no bojo dessa ação a formação, porque quando, na ponta, docentes receberem pessoas com deficiência como alunos e alunas, isso, no primeiro momento, pode causar um estranhamento, a gente sabe. Essa é uma fala recorrente, inclusive, na educação básica. Não estamos preparados, essa é uma frase que as pessoas dizem. Então, o nosso objetivo é tentar acalmar, tranquilizar, e a gente busca esse conhecimento para tentar contribuir com a formação. E aí, uma das possibilidades, como a Tati falou, é, além do acompanhamento, é a primeira cara nossa que vai para a rua, que são os editais. Então, a gente já fez esse movimento com a nossa política, que também tem que estar dentro desse link, que a Isabela está trazendo. Então, a nossa política foi tecida a várias mãos, com consulta interna e consulta externa. E aí, quando foi para a consulta externa, a gente trouxe essa ideia de ter os outros formatos de comunicação. Então, a gente tem lá na nossa página no Portal Fiocruz, a política nessa versão para videntes e ouvintes, a gente tem o vídeo-libras, o texto e a linguagem simples e o PDF acessível. Então, são estratégias diferentes de acesso e de comunicação que requer um trabalho profissional de quem vai fazer isso, uma experiência, um conhecimento e amplia a possibilidade dessas pessoas poderem também ter acesso. Então, eu acho que o Anderson está aqui, da COC, a gente está fazendo esse trabalho na COC, tem quatro editais na rua, três mestrados, dois acadêmicos, um profissional e um doutorado, e aí, eu faço parte também da Câmara Técnica de Educação da COC e propus essa possibilidade que foi super abraçada por Anderson e o Sandro, que trabalham nessa gestão acadêmica. Então, a gente tem a Carol Sacramento da COC, que viabilizou o texto na íntegra como PDF acessível, para as pessoas cegas e de baixa visão que usam o leitor de tela ou no notebook ou no celular, é o mesmo texto, e a gente acabou de fazer, contratamos uma pessoa para fazer o texto em linguagem simples, que também é o mesmo texto, mas elimina, na verdade, excessos da língua portuguesa, e a gente trata das questões que envolvem a fonte, o tamanho da fonte, o espaçamento, prioriza observação, observações mais relevantes, diminui o número de pontos, artigos, então vai na objetividade. E é esse texto em linguagem simples que serve de base para o vídeo-libras, porque aí o intérprete também vai ter que enxugar, porque a gente não tem sinais para todas as palavras na língua portuguesa, e aí organiza esse vídeo-libras para que o surdo fluente em libras também fique minimamente informado, e vai com legenda para que os surdos que leem português também tenham essa possibilidade. E aí, infelizmente, a gente sabe que para uma pessoa com deficiência no Brasil chegar no nível de pós-graduação é muito difícil, mas a gente tem casos, pessoas interessadas, então as redes sociais estão lotadas de YouTubes, de influências digitais, com paralisia cerebral, cegos, com baixa visão, surdos, que estão aí dando show, e muitos já com graduação, a gente no Museu da Vida tem vários profissionais que trabalham com a gente, dando consultoria, acabamos de contratar um profissional cego, que está dentro de um projeto muito bacana da COC, que é o PIDI, Programa de Incentivo de Desenvolvimento Institucional, e aí a gente, como ao mesmo tempo, como a Sônia falou, ao mesmo tempo como comitê, que a gente não é executivo, na ponta, eu acabo sendo também executivo, porque eu estou lá no museu, dentro desse, com esse programa, então a gente forma profissionais, educadores, bolsistas, né, então era só para dizer que o capacitismo, né, que está presente na sociedade, assim como os outros ismos, eles acabam assustando um pouco a gente e reforçando essa ideia de que essas pessoas não vão chegar, né, e para depois, vou deixar só uma sementinha e vou sair, que é também as questões que envolvem a prova de inglês como obrigatória e eliminatória, né, se eu estou trazendo pessoas indígenas e pessoas surdas que foram em livros, como é que eu vou exigir inglês, né, até para a gente não é fácil, né, a questão das referências também, bibliográficas de todos os cursos, que tem, em sua maioria, referências internacionais, e aí, lógico que a minha fala não é para desqualificar ou causar qualquer tipo de mudança na qualidade do curso, não é isso, mas é para a gente também olhar para dentro, né, porque a gente tem muitos autores nacionais que poderiam estar também equilibrados na hora que a gente vai pensar as referências bibliográficas para apoiar os estudos. Então, a minha contribuição era essa, né, a provocar aí o debate da gente. Obrigada, Ilda. Assim, duas questões que eu gostaria de falar vinculadas à fala da Ilda, vou aproveitar aqui para não esquecer, é rápido. A primeira, intuitivamente, à medida que a gente foi conversando com pessoas que traziam dúvidas de como formar as comissões, a gente falou da importância de sempre aproveitar na unidade, aqueles, claro, que tem pessoas já inseridas nos comitês, é óbvio que essa pessoa tem que ser alguém para um bate-papo mais imediato, mas também colegas, né, que em certa medida já estão inseridos no tema, já conhecem melhor o tema, né, então, assim, ao pensar essas comissões, é claro que a gente tem que ter os coordenadores dos cursos ou programas, os gestores, mas a gente tem que ampliar, tem que diversificar e tem que buscar nas unidades pessoas que já atuam, já pensam, já pesquisam, já estudam, já se interessam pelo tema e aquelas unidades que não tem, a gente sabe que a gente tem uma diversidade muito grande, mas eu acho que esse acolhimento aqui, essa troca, a gente lê o que o Anderson está escrevendo, do que a COC está avançando, em que medida as outras unidades, Brasília, tantos outros exemplos, a ENSP, em diferentes segmentos, às vezes, dentro da própria unidade, a gente tem uma experiência mais avançada na residência em relação ao estrito, então, assim, é o momento da gente buscar pares e buscar na diversidade da nossa instituição se fortalecer, então, essa é uma dica que a gente já deixa aqui para quem está começando, está com o processo do seu curso aberto, estou com o edital, meu Deus, como é que eu vou fazer? E dizer também que entre a gente a gente tem conversado que a gente vai procurar apoiar esses processos, ter sempre, pelo menos nessa fase inicial, pessoas que estão aqui representando o comitê ou a Coordenação Geral da Educação e ninguém vai estar sozinho nesse enfrentamento de algo que não é trivial. A outra questão que a Ayuda coloca, que foi a sua última fala, Ayuda, do executivo na unidade, que eu acho que é um pouco isso, e, por último, eu me perdi aqui um pouco, não faz mal, eu passo porque a gente tem perguntas e depois, lembrando, eu volto a falar. Temos inscrições, a Alexa está por aí, a Luta pode... Eu queria... dar primeiro bom dia a todo mundo, dizer que eu me aproximei do comitê em ano passado por uma necessidade. Eu queria, assim, eu acho que é importante eu trazer um pouco essa experiência. Eu ia dar uma aula sobre cuidado e deficiência nesse cenário da Covid e eu achei completamente incoerente que a gente não tivesse acessibilidade, né? E aí eu fui buscar as ações, que são as ações aí, desenvolvidas pelo comitê para que pudesse essa aula acontecer dessa forma. Foi assim que eu conheci o comitê, né? Então, eu acho que teve um encontro aí entre uma necessidade, um reconhecimento, né? De que a gente não pode caminhar sozinho, que tem uma interdependência que é necessária e cada vez mais, eu acho que forte quando a gente pensa as questões da deficiência, mas quando a gente pensa as questões de uma forma geral. a gente vai esquecendo essa perspectiva da interdependência. E aí eu acho assim, nesse contato com Sônia, Tatiane, Hilda, né? Que são as pessoas que eu tenho estado mais perto, até na proximidade do comitê. Eu vejo assim, a primeira coisa que eu acho que eu queria destacar é que a gente não tivesse medo, né? Eu acho que uma das coisas que mais prejudica as ações voltadas para a discussão de acessibilidade, elas estão referidas à ideia do medo, que é provocado por aquelas pessoas que são, a princípio, diferentes da gente, pensando corpo, expressão e comunicação. Acho que essa é a primeira questão. A segunda questão é a questão do investimento. Por exemplo, para essa questão do intérprete de libras na aula, um eu consegui pela iniciativa do projeto, o outro eu tive que pagar do meu dinheiro. Eu não tive dinheiro institucional para esse pagamento. Então, assim, e não foi a primeira vez que eu fiz isso. Desde então, eu sempre tenho feito... Então, assim, eu acho que a segunda questão é como que a gente pensa a questão dos investimentos, inclusive em cima de fala de Hilda e Tatiane, quando a gente tem que produzir editais, que a gente tem que pensar como que a gente coloca esses editais na rua. Como o Hilda falou, você contrata uma pessoa que é uma pessoa que vai saber produzir linguagem simples. Então, assim, isso não é uma coisa que qualquer um faz. Então, eu acho que a gente tem que pensar. Esse é o segundo aspecto. Primeiro, ultrapassar o medo. Segundo, a questão do investimento. E o terceiro aspecto, eu acho que tem a ver muito com a possibilidade de que a gente articule ações que sejam ações mais integradas, no sentido de tentar produzir conversas onde essa interação com os comitês, tanto de acessibilidade quanto para a equidade de gênero e raça, eles precisam... No IFF, olha que eu sou do IFF, faço 25 anos esse ano lá, pelo concurso. Quando a gente aciona a questão da deficiência, a imagem que vem é a deficiência física. Eu queria ainda destacar isso. Isso tem sido um dos grandes obstáculos. Eu acabei, passei quatro anos na gestão, sendo coordenadora, vice-diretora de educação, e um dos desafios era que toda vez que eu acionava a palavra deficiência, a imagem das pessoas, até se a gente fizesse uma dinâmica, pedisse para desenhar, ia vir a imagem da pessoa com deficiência física, ou seja, um apagamento das outras deficiências que fazem com que a gente, por exemplo, não consiga incorporar, inclusive, a ideia de que os editais precisam disso tudo que o acionou. Quer dizer, é linguagem simples, é a questão das libras entendidas como uma linguagem ilegítima. Então, assim, eu acho que... ...suportar essas ações. E, terceiro, enfrentar essa imagem de que a deficiência é deficiência física, e que a gente tem outras formas de expressão da deficiência que não se referem somente à questão desse corpo fisicamente marcado pela ausência de suas partes operando. Então, é isso, gente. Dizer que eu tenho aprendido muito nesse contato com o Comitê desde o ano passado, de março do ano passado, e fico muito feliz. Me sinto todo e todo um aprendiz nesse contexto. Então, é um convite também para que as pessoas pudessem se aproximar e ter essa experiência que eu acho que estou tendo e muito feliz, assim, tá? É isso. Obrigada, Marta. Saudade de você, Marta. Bela, temos duas pessoas inscritas. Na minha visão aqui foi Marcos, depois Idê. Tá. Marcos, antes de falar, eu me lembrei o que eu ia falar com relação à fala da Hilda, que é o seguinte, na portaria, quando a Hilda fala da questão do processo seletivo e do idioma estrangeiro, a gente buscou, é uma lembrança que eu acho que é um destaque importante que a gente precisa dar aqui. A gente procurou ter muito cuidado na elaboração do edital para não engessar nada, entendendo que essa construção é processual, que a gente vai estar sempre aprimorando, que a gente pode ter novas versões da portaria à medida em que a gente vai na prática sentindo a necessidade entendam que precisam ampliar cada um desses percentuais é absolutamente, é até desejável. A mesma questão, a questão do processo seletivo e do idioma estrangeiro, se a gente for olhar lá o destaque, o parágrafo que fala disso, há, inclusive, uma menção de incentivo a que a gente pense estratégias para dar conta dessa também diversidade de perfil de egressos que a gente quer formar, e não só da inclusão, da entrada dessas pessoas, mas também com cuidado de manter, de receber, acolher e manter da melhor maneira possível. Esse eu acho que é o momento que a gente está também, é de pensar a permanência, afirmativamente, dessas pessoas na nossa instituição. Desculpa, parênteses. Marcos, por favor. Obrigada. Bom, bom dia a todos. Obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Estou achando ótimo ter essa discussão, agradecer a todos. E dizer assim, é lógico que depois das falas de vocês todas, desde a Bela, da Sônia, da Hilda, da Tatiana e da Marta, tudo o que eu vou falar é um pouco de repetição, porque não é uma questão... Mas eu vou tentar ser um pouco mais amplo só sobre a questão, tirando um pouquinho, porque eu acho que nós temos um desafio também, que é o Congresso Interno, que vem aí, e que a gente tem que tornar a Fiocruz mais inclusiva, porque inclusão não é só trabalhar com as pessoas surdas. Tem muito mais coisa, como a Marca colocou aqui, e nós estamos muito atrasados ainda na questão da inclusão em geral, não só das pessoas com deficiência. E aí que é a grande questão. Porque quando a gente está colocando aqui, a gente vê pelas falas, não tem jeito. Nós estamos querendo pensar a equidade, estamos querendo pensar que cada vida vale igual. todas as vidas valem igual e é a dignidade de cada pessoa humana. Isso não é. Isso é uma coisa fundamental, para que a gente possa transformar as nossas sociedades, para que a gente possa realmente incluir as pessoas, embora isso não seja uma verdade. É um conceito como qualquer outro. É claro que a vida do meu filho vale mais para mim do que a vida de um filho, de uma pessoa que eu não conheço. Mas se eu não pensar que todas valem iguais, nós nunca vamos conseguir transformar as outras. Eu estou falando isso porque a gente, a fala da Marta, ela contemplou um pouquinho, mas eu quero forçar a barra nessas questões. Se a gente tem que pensar isso, a gente tem que pensar com atitudes. Não é todo esse arcabouço é importante, mas a gente tem que ter atitudes. A gente não pode infantilizar pessoas com deficiência intelectual, porque senão a gente não terá adultos com deficiência intelectual trabalhando conosco, que é o que nós queremos como inclusão. Nós não podemos, a palavra de inglês não é só uma questão para as pessoas que usam líquidas ou para os indígenas. É uma questão social também, e essas referências todas que eu trouxe, é uma questão social também. E existem várias outras pessoas que a gente precisa, pessoas com transtornos de linguagem, pessoas com dislexia. A gente tem que pensar formas de incluir, não é só porque... É porque a gente quer acabar com esse negócio de meritocracia mesmo, mas a gente quer dar oportunidade a todos de terem acesso à educação na Fiocruz e ao trabalho na Fiocruz. Então, a gente tem que ir transformando. É a forma de pensar. Eu vou lembrar aqui, a gente ainda não conseguiu incluir os trans nessa discussão. É uma das lutas que nós vamos ter no Congresso. Tem que entrar as pessoas trans também. Todas as pessoas que tenham... E, graças à grande fala da Isabela, tem que estar sempre aberto, porque a gente vai encontrando outras pessoas, a gente vai encontrando... À medida que a gente encontrar pessoas com dificuldade diferente das outras, de ter as mesmas oportunidades de desenvolver as suas vidas, nós vamos incluí-las. Daqui a pouco, a questão dos imigrantes, nós não colocamos também. Talvez hoje não seja problema. Daqui a pouco, com a emergência climática, talvez vire um grande problema. E nós vamos ter que incluir os imigrantes. E a pessoa talvez não fale nem português. E nós vamos ter que ver jeitos de incluir. Então, eu acho que o importante da minha fala, dessas babuzenas todas que eu falei, é a gente pensar sempre que é uma questão de atitude. A gente tem que ter sempre uma atitude para incluir as pessoas. ótimo, Marcos. Ótimo. Muito obrigada. Duda, você está me ajudando aí, mas na minha lista, ID, Luciana, não é? É isso? Então, por favor, Marcos, obrigada mais uma vez. Então, bom dia, gente. Primeiro, eu queria agradecer por esse momento. Eu acho que eu aperiei tanto Duda e Tatiana essa semana que eu nem sei. porque eu confesso que a primeira, quando me deparei com a portaria, me veio a sensação de muitos receios, de medo de não conseguir atender ao que está prescrito naquela portaria. A gente está agora com três processos de seleção, um do programa profissional, um do programa de biotecnologia e um do programa de saúde pública acadêmica. abertos e a gente sem ter as condições para atender de fato aquela portaria. Eu me assustei muito. Eu entendo e concordo e, sabe, não sou militante desse campo, nem estudiosa desse campo, mas, enfim, não tenho dúvidas da legitimidade, da necessidade de garantir a sensibilidade. mas a gente, a portaria saiu, a gente tendo, assim, poucos dias, dias mesmo, era menos de uma semana para lançar a edital e a gente tendo que se adaptar a essa portaria sem ter as condições. Isso, eu confesso que me assustou bastante, me assustou muito porque eu sei que precisa, né, é preciso ter, eu me lembro sempre do cinto de segurança, né, se não tiver uma norma que diga que deve ser feita, as pessoas não fazem, simplesmente. É muito mais fácil ir pela concepção biomédica e pedir um aldo médico e resolver, tá bom, é muito mais fácil, eu sei que é muito mais difícil você montar, mas a gente tá numa situação difícil. É claro que agradeço, inclusive, a Tatiane que se dispôs e colocou à disposição da gente, dos programas aqui, o apoio, né, da comissão para apoiar mesmo a gente nesse processo agora, o que vai ser muito bom porque vai ser um grande, um grande aprendizado, mas eu confesso que a gente tá, minha preocupação maior já foi dita também, acho que por Ilda, não me lembro se foi por Ilda, mas é também a questão financeira, né, porque, assim, existem milhares de maneiras, não é só a deficiência, existem mil e uma coisas, mil e uma situações que a gente pode se deparar, e eu fico me preocupada é como nós vamos aqui, nós, é o Magalhães, garantir, né, garantir, como, né, não é que não tenha direito, é como é que eu, como é que eu vou garantir recursos para, né, para garantir, seja lá qual for a necessidade, né, até para Libras, que é o que é mais conhecido hoje, mas, não tem, né, hoje a gente, a gente não tem uma sala de aula no térreo, no térreo, a gente não tem uma sala de aula aqui na Geo Magalhães, então, assim, requer muito investimento em infraestrutura, é, ontem, até a gente, ontem não, a gente, essa semana, com a equipe da Cogic, isso foi um dos pontos que a gente, né, pontuou, né, na, para eles, a gente tem uma aluna de mestrado, Eduarda também, Duda conhece ela, e a gente teve uma simulação de incêndio aqui, ela estava em aula no quinto andar, né, óbvio, a gente tem elevadores, mas vocês, vocês não imaginam a dificuldade que foi, o risco, a situação, foi uma coisa, assim, assustadora, né, então, passa por essas questões, assim, de você, da necessidade de você garantir, né, o acesso à estrutura física do Ajo Magalhães, né, a você garantir recursos tecnológicos para as pessoas, né, e talvez nem tecnológico seja o nome correto, né, mas até uma pessoa para estar traduzindo, né, em linguagens, né, até, por exemplo, o edital, né, você fazer um edital em braio, ou disponibilizar, eu estou doida para ver esse da COC, como é que vai funcionar essa da COC, né, porque eu sei que a gente vai ter que colocar isso, mas não vai ser para agora, né, para agora, eu não estou, a minha sensação é a dia que estou, desde que estamos, descumprindo a norma, né, nós estamos, e isso me, me assusta, assim, me apavora até, porque a norma está aí para ser cumprida e a gente não vai conseguir cumprir, porque a gente, a gente não tem como fazer uma, disponibilizar em outras, né, os editais, né, em outras linguagens, né, a gente, a gente não tem como, estou, inclusive, assim, bem assustada, se você chegar uma pessoa que precisa de, na entrevista, precisa de linguagem de sinais, como é que eu vou garantir? Não tenho como fazer isso, vou precisar de, não sei, recorrer de alguma maneira, talvez, aos movimentos sociais, não sei, isso, mas eu confesso, eu estou aqui expressando o que eu falei, a gente começou bastante, a Nacela está aí, a PR e a Duda, a PR e a Duda, a gente está para a Rio, a Tatiana, porque essa, é essa a sensação, eu estou meio, com as mãos meio atadas para esse processo agora, acho que até, para o ano que vem, a gente pode colocar, acrescentar no orçamento, ver o que a gente vai conseguir, ir aprimorando, eu sei que isso é um processo, uma política não é feita num passo de mágica de um dia para o outro, isso é muito bem que é um processo, a gente tem políticas que estão aí há muito mais tempo, que ainda não foram, de fato, implementadas, mas, como a portaria, existem coisas, e para esses processos agora, eu me senti, como é que eu vou, como é que nós vamos garantir esse monte de coisas todas, inclusive a comissão, como é que eu vou montar uma comissão multidisciplinar, se houver necessidade agora, bom, por felicidade, Tatiana, vai dar esse apoio com o que existe já na Fiocruz, mas aqui no Angelo Magalhães, a gente não tinha nem como fazer, como é que eu vou montar uma comissão multidisciplinar, se a gente não tem essas pessoas aqui, a gente não tem ninguém que estuda essas questões aqui, até que, não sei como fazer, eu disse, como eu sou médico, em último caso, eu vou lá e vejo o que é que eu faço, vejo se eu consigo algum psicólogo, chamo Duda, que foi aluna, enfim, coisas desse tipo, mas, enfim, estava querendo aqui só registrar mesmo da minha angústia até, sabe, diante de ter que lidar com a portaria nos três processos seletivos que a gente está vivenciando agora, foi, enfim, mas eu sei que devagar também se chega e a gente, tendo vontade política, que eu acho que o que mais importa é ter vontade política, eu estou entendendo que a, a presidência da Fiocruz e as vice-presidências estão com vontade política de fazer acontecer, então, isso há de chegar, isso é uma coisa que também, ah, essa vontade, esse desejo aqui, na última eleição, foi uma das coisas que a gente colocou na nossa carta, então, a gente vai perseguir, insistir e correr atrás do que for necessário, né, só isso. Obrigada, ideia, ideia, essa ansiedade não é só sua, mas, de novo, reforçando a fala, a gente já tem política de ação afirmativa desde 2017, essa portaria, ela, 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 ela traz algumas melhorias, mas não é porque ela foi publicada que a gente vai passar a ter, né, um número enorme de pessoas com deficiência no nosso edital, a gente já sabe, como já foi dito aqui, não me lembro exatamente se foi por Sônia, se foi por Tati, se foi por Hilda, se foi Hilda, que, infelizmente, na pós-graduação, a gente tem, sim, esse efeito funil, a gente sabe, a gente vê nos nossos dados, os estudos dos egressos estão aí, os próximos, as pesquisas de autoavaliação, da CPA, tá aí, a gente tem um número muito, muito pequeno de pessoas com deficiência estudantes na nossa instituição, servidores também ainda pequeno, né, então, os dados estão aí, a gente, menos aí, menor ainda é o número de pessoas que entram por ações afirmativas, né, então, às vezes a gente acha que é uma instituição muito inclusiva, mas quando a gente se depara com relatórios como esse, a gente vê que tem que avançar muito, e isso a gente vai construindo aos poucos, você não tá sozinha, aí, ideia, você não tá sozinha. Bela, tá no chat a inscrição, acho que agora é Luciana, depois é Mel, depois Tatiana e Roberta, são os inscritos até agora, tá? Ah, por favor, Luciana, querida. Então, gente, bom dia a todas, todos, todos, e, em primeiro lugar, eu quero parabenizar a iniciativa, viu, Bela, sua, enfim, de toda a VP, que junto com o Sone, todo o grupo, né, do comitê, né, de inclusão e acessibilidade, da pessoa com deficiência, e eu vim aqui também, além de saudar, compartilhar com vocês, é um pouco, a partir das falas que me antecederam, primeiro, a importância da gente lidar, talvez com um elemento mais difícil para a gente, não é, dentro de uma instituição de ciência e tecnologia, que é a incorporação, não é, dessa, dessa tomada de consciência, de que, de fato, a gente tem que se, a gente tem que se implicar com a inclusão, porque eu acho que a Fiocruz tem um histórico de inclusão, e o Marcos, ele fez uma fala muito interessante, e eu concordo, dando o exemplo da língua estrangeira, que a discussão da inclusão, ela tem um histórico, e ela vai agregando, e é um processo contínuo e permanente, novas diversidades, novas diferenças que estão fora do esquema meritocrático, hegemônico, da forma de funcionamento da nossa sociedade. Eu já vi edital com vaga afirmativa para quilombola, para trans, e a gente vai, a gente vai no movimento, não é, de ir alargando essa fronteira, porque, no fundo, a gente está falando da forma como a gente lida com a diferença, e combate todo um tipo de capacitismo, racismo, sexismo, que é naturalizado e se instala de forma invisível, mesmo quando a gente não quer. Então, isso é um processo, e eu acho que a ED foi no ponto, a vontade política e a enunciação disso através de políticas institucionais, eu acho que é muito importante. Políticas, programas, enfim, isso tudo é muito importante, como você mesma falou, Bela, isso é um processo. Então, a gente vai abraçando e vai se preparando. Aqui em Brasília, a gente fez um evento em 2019, no dia 3, na Dia Internacional, e a Sônia, a Sônia e minha, estava lá com a gente, e a gente convidou uma série de pessoas, e nesse momento a gente percebeu como o nosso prédio, eu só vou falar da parte arquitetônica, física, ele era cheio de lacunas de acessibilidade, mas não vou nem falar de outras dimensões, foi na convivência. Quanto mais a gente abre oportunidades de convivência com pessoas que são diferentes, que têm necessidades diferentes, a gente percebe, de fato, que a gente precisa avançar. E desde aquele momento, depois a gente montou o comitê, a gente vem desenvolvendo uma série de ações, mas o que eu queria falar é que, quando eu li essa última portaria, a única coisa que me surpreendeu, porque eu venho acompanhando essa discussão, há algum tempo já, foi a questão da Comissão Biopsicossocial. Não porque eu seja contra a Comissão Biopsicossocial, mas pelo contrário, lá no dia 13 de dezembro de 2019, a gente foi até no Congresso para discutir, não é? A CIF e o estudo que a UNB estava fazendo de validação naquele momento, e tinha toda uma discussão. Não é isso. A questão que eu fiquei em figura, no fundo, em que medida isso vai facilitar a inclusão? Porque, por exemplo, aqui a gente não pede laudo, a gente não pede nada, é só autodeclaração. Então, a vaga para a pessoa com eficiência, para a pessoa se autodeclara, a gente acolhe, depois a gente já tem, inclusive, um profissional residente que está atuando, e aí, no caso da residência, eu acho que a maior delicadeza, vocês já devem ter discutido isso, com relação à rede de serviço, porque é fora da Feltruz, enfim, então isso é uma coisa diferente, mas assim, como a gente soluciona determinadas questões nessa pactuação com a Secretaria de Saúde aqui, por exemplo, com os equipamentos de acolhimento do cenário de prática, mas aí eu queria falar que a minha dúvida, a minha questão e o meu receio, até falei, mandei um e-mail para vocês, falei, gente, não só a gente ainda não tem experiência em fazer a comissão, como também eu fico pensando em que medida a comissão ela vai fortalecer, eu não sei se vai impedir, porque eu sei que a comissão de heteroidentificação é um pedido do movimento negro, é uma coisa que vem do movimento. A avaliação de o psicossocial também é um movimento, faz parte do movimento, principalmente para concurso público, para BPC, mas eu não sei se isso é necessário para a seleção de pós-graduação. Então, a minha dúvida, na verdade, aí eu estou compartilhando com vocês, é escutar a experiência de quem já aplicou isso aqui, eu acho que o Marcos, alguns de vocês, a Tati, já fizeram isso, para a gente entender como isso vai funcionar e se isso em algum momento pode ser um fator ou uma situação de exclusão. A minha preocupação é muito mais essa do que qualquer outra, entende? E quero aprender a fazer, eu acho que isso é um processo mesmo de aprendizagem e a gente tendo certeza de que isso, de fato, colabora para a inclusão, eu estou dentro. A gente, assim, eu abraço a questão do recurso, a gente vai pensando quando o problema vai aparecendo, porque tem que prever, tem que planejar, e a gente, nosso planejamento, representa o Libra, é uma coisa, eu já falei lá no pessoal da gestão aqui da Gereb, gente, tem que ter contratação anual para tudo, porque a gente vai utilizar na escola para tudo. E a parte de tecnologia assistiva e de recursos educacionais, enfim, um edital com audiodescrição também, enfim, além de ter a videolibra, acho que tem audiodescrição também, para quem não enxerga, enfim, porque é tudo virtual agora, então, não é nem um braile, eu não sei se tem um braile virtual, acho que não sei como é que é, eu não sei, mas, enfim, gente, compartilhando com vocês, primeiro, parabéns, acho que o Cruz está avançando muito, eu acho que essa discussão está muito mais ampliada do que já foi, desde que eu faço parte da Câmara Técnica de Educação, a atitude da gente, a forma como a gente abraça, esse medo, esse capacitismo velado em medo também, tudo misturado, ele vai caindo, acho que a questão da formação é muito importante, a formação, a gente ofertou, a primeira vez que a gente ofertou foi agora no mestrado um tópico sobre capacitismo, eu convidei uma professora da Unicamp, que é a antropóloga, Adriana Dias, para afetar comigo a disciplina, para eu aprender com ela, na verdade, eu estou lá aprendendo junto com ela, e os discentes que estão participando no mestrado, eles falaram uma coisa, para eles falarem assim, todo mundo tinha que ter essa disciplina, tinha que ser o básico, então eu sei que na Fiocruz a gente tem disciplinas, não é ofertadas, eu sei que a Enxpo oferta uma, eu sei que o pessoal do coletivo, o coletivo é o nosso, do comitê também está construindo, então eu acho que a gente tem um portfólio e ver disciplinas comuns para todos, são formas da gente mexer com a cultura da casa, a nossa própria cultura e dos nossos profissionais que a gente está formando para ir a campo, para trabalhar, para aperfeiçoar a profissão. E finalmente, o último ponto que eu ia trazer para vocês, é a importância da gente visibilizar, da gente ter dados também, é isso que a gente estava falando, os dados que a gente tem de regressos e vai ser, vai ser, vai ser caro, a gente tem uma capacidade de atração ainda pequena, então a gente tem que visibilizar não só para os nossos estudantes, como para os nossos trabalhadores também, a gente também está com um instrumento aqui lançando agora, que o nosso coletivo vai lançar para a gente começar a ter um pouco a ideia de onde a gente está agora e de como a gente pode avançar para, de fato, incluir mais pessoas. É isso, gente, obrigado. Então a minha dúvida é essa, eu quero entender melhor o efeito dessa comissão na pós-graduação, que é diferente de benefício, é diferente de concurso público, talvez na residência seja, de fato, mais delicado, que implica numa bolsa, mas eu penso no mestrado, porque a gente, inclusive, no edital que a gente lançou agora, a gente aplicou o quantitativo de vagas, até a Beta vai falar com alguma dúvida de como fazer essa aplicação, e a gente está em moratória para a comissão de biopsia social para entender melhor nos próximos editais. Então eu queria ouvir vocês mais sobre isso. Obrigada. Obrigada, Luciana. Obrigada, obrigada, Luciana. Eu não vou nem comentar, embora eu tenha dado uma olhada rápida, estou com a portaria aberta aqui, a questão do laudo, ela não é obrigatória, a faculta, as unidades e a comissão a pedir o laudo. Mas vou deixar aqui o Marcos e a Tatiane, quem teve experiência em processos seletivos nas residências e em comissões, fale, está bom? Eu não tive. Obrigada. Olha, Duda, me ajuda. É Mel, não é? Mel. É Mel ou Tatiana? Eu tinha ficado em dúvida, mas vamos seguir com a ordem. Eu não sei, na minha contagem foi Mel primeiro, mas aí se vocês acharem que não foi, pode trocar ou tanto faz, não é? Mas está Mel, Tatiane, Tatiane, Mel e Marcos. Mel, por favor, Tatiane já... Eu vou até falar, porque a Tatiana pode complementar e já ficar num bolo só a questão. Gente, eu dei bom dia aqui no site, no começo eu entrei e saí algumas vezes com problema de conexão. Bom dia aí a todos, todas e todos. Fazendo coro, eu não vou ficar repetindo esse movimento político, saudar a iniciativa, o trabalho, e aí agradecer a Duda e Isabela por esse momento e esses recortes, porque eu acho que esses recortes da portaria são importantes, porque a gente não é da conta numa conversa de tratar tudo. Tem uma fala do Marcos sobre o Congresso Interno, que eu acho que é muito importante, extrapolando ainda o que o Marcos colocou, acho que a vontade política, que ela tem que vir junto com a materialização, me somando aí à preocupação da ID, porque a gente tem fio cruzes e institutos diferentes. Então, as escolas têm esse tema, ele corre de uma forma muito mais fluida nas escolas do que nos institutos de pesquisa. Esses temas concorrem com outras demandas, aí eu estou falando, para quem não me conhece, estou na vice-direção de ensino do ICICT, e a gente tem, a gestão tem um monte de demanda e o ensino é mais uma. Falando assim, friamente, a receptividade desse tema numa escola é diferente do instituto. Então, a gente, obviamente, se soma, a portaria é fundamental, porque a gente se apoia na portaria, olha qual, precisamos, né? Então, a gente tem, a gente agradece por esse movimento também, porque nos ajuda a colocar isso como pauta de discussão no instituto. Mas, indo para o ponto de vista pragmático, e aí também com a mesma questão, questão parecida com a da Luciana, o edital do Estrito já estava na rua quando a portaria saiu, e também tem algumas mudanças, mas nada profundo. E aí a gente tem já a Luciana Martins, que está aqui com a gente também, a nossa chefe da Secretaria Acadêmica, já me sinalizou. Tem um aluno de doutorado aqui que fez, se colocou como candidatou como pessoa com deficiência. E aí vem a questão, que não quer calar, que é essa parte prática da ID. Como é que vocês já colocaram, nos acionem, estamos aqui juntos, mas assim, então já estou antecipando, que esse dado chegou hoje, que enquanto a gente estava na reunião, a Luciana já avisou, temos um aluno. Então, para entender um pouco esse fluxo, porque esse não estava previsto no nosso edital, porque a portaria saiu depois, o que está previsto já é o que sempre ocorria. Quem é da educação há muito tempo, fora da FiuCruz, as condições do processo seletivo, elas precisam ser adaptadas para atender a deficiência de cada um individualmente, seja no tempo, seja na leitura ampliada, enfim, seja no que for, a gente tem que fazer essa adaptação para o processo seletivo. E depois, o outro desafio, essa é a minha primeira questão pragmática em relação à comissão, de como a gente aciona para ter esse apoio de vocês. E a segunda é, uma vez selecionado, que é isso que a gente quer, a gente quer incluir, a gente tem o desafio da permanência, a gente tem o desafio do apoio, a gente tem o desafio de estar junto com esse estudante, para que ele vá até o final. Então, acho que essa é uma segunda etapa da permanência, que acho que nem cabe agora, eu sei que a gente já, na primeira reunião, antes do lançamento, a gente já falou, a gente está lançando isso, mas a gente sabe que a questão da permanência é o segundo passo. Então, mas se já tiver algo pensado nesse sentido também, porque a gente tem essas filcruzes, esses institutos, cada um com a sua singularidade, e, por exemplo, hoje em Leiciclo não teria uma comissão multidisciplinar de onde tirar. Então, sem o apoio de vocês, seria impossível. Pela característica do instituto, o perfil de produção tecnológica, nos nossos perfis, dos nossos professores. Então, totalmente diferente, por exemplo, do EFF, que já tem um conjunto de médicos, de fono, que consegue, lá dentro, talvez resolver esse desafio. Então, era isso. Estou me somando aí, a Luciana, nessa questão da dúvida, em relação à seleção atual e em relação ao futuro, se é que vocês já estão pensando como é que a gente faz esse acompanhamento, uma vez que o aluno, que é o que a gente quer, ingresse. Obrigada, gente. Cândido, desligo. Obrigada, Mel. Obrigada. Eu acho que a gente pode responder em bloco, porque as questões são muito parecidas. Tati, por favor. Então, eu me escrevia durante a fala da ideia, porque a minha ideia era respondê-la. A Isabela já antecipou algumas coisas, então, vou tentar não me repetir. Para além da gente já ter a política de ações afirmativas há um tempo, os dados apontam que a grande maioria das pessoas com deficiência ainda entram por ampla concorrência. Cerca de 85% das pessoas na graduação entram na ampla concorrência, o que faz com que, desde muito tempo, a gente já tenha que adaptar os processos. Então, assim, esse desafio já estava posto, não é só pelas ações afirmativas. Um outro dado, que a Isabela também comentou, do Funil, pelo censo de 2010, 61% das pessoas com deficiência não têm nenhum tipo de instrução formal. Só 6,7% chegam à graduação, o que, possivelmente, para a pós-graduação é menor ainda. A gente nem tem dados disso, não apareceu no censo a questão da pós-graduação. Então, assim, as pessoas que chegam no nível de pós-graduação já passaram por muitas barreiras, e, geralmente, já estão muito adaptadas. E a gente acaba aprendendo com elas. Elas são as principais nesse processo de dizer para a gente o que elas precisam, qual o apoio. E, assim, a diversidade dentro das deficiências também é muito grande. O que quer dizer que a gente se preparar para ter uma solução para uma deficiência não é suficiente? Por exemplo, a gente pensa, vou ter recurso para Libras. Aí, chega um aluno que é surdo, mas ele tem um implante foclear, na verdade, ele precisa de legenda. Então, assim, as soluções também vão sendo dadas caso a caso. A gente está tendo um pouco dessa experiência, acho que muito motivado pelo curso do DIS, o Marco, talvez eu possa contar um pouco isso, que chegaram pessoas com baixa visão, pessoas com deficiência auditiva, mas que têm usado muito mais a legenda. A gente tem um professor surdo na INSP, que agora foi um super desafio quando a gente começou a trabalhar com esse ensino remoto, porque ele é um surdo que faz leitura labial e ele toca nas pessoas para sentir a vibração. Ou seja, no presencial funcionava muito bem. E ele precisou de legenda. E a gente foi testar as plataformas, qual atendia, de que forma servia. Chegamos numa solução de transcritor, de áudio para texto, e testamos com ele. Então, assim, acho que é um processo que vai ser feito com o aluno, caso a caso. em relação a... Foi a Mel que perguntou como é que a gente provê a questão para o próprio processo seletivo. Isso também já estava em lei, está na nossa nota técnica do fórum. Então, é legal ver porque tem lá os recursos que devem ser disponibilizados. E isso, claro, ou a gente tem recurso na unidade ou solicita de forma maior para a Fiu Plus. a gente vai ter que ver como conseguir esse recurso ou por meio de parceria, gente. A gente pode conversar com o IBC, conversar com outras universidades, enfim. A gente tentou montar, por exemplo, na Ensp, um projeto para tentar ter mais acessibilidade. E a gente foi buscar apoio dessas instituições também, fazer um benchmark para poder desenhar para cá. Então, assim, essas parcerias também são possibilidades para a gente pensar. a Luciana chegou a comentar também sobre a questão do edital para pessoas com deficiência visual, como seria, se é em libras e tal. A nossa experiência, a gente tem feito para que seja possível a navegação por leitor de tela, porque geralmente as pessoas ou usam o leitor e aí fazem a navegação via teclado, que também auxilia pessoas com a questão motora e também na forma digital. Existe uma tecnologia chamada linha Braille que vai converter o texto para Braille. Então, as pessoas que usam, que têm a linha Braille podem também converter essa versão para o Braille. Bom, era isso. Luciana, tentando te responder um pouquinho, acho que depois o Marcos vai falar depois de mim, ele pode complementar, como que essas comissões podem ajudar na pós-graduação. A realidade da Fiocruz é muito diversa também, como a gente está vendo aqui. Fico feliz de saber que você já não pedia o laudo, mas não é a realidade da grande maioria. A grande maioria pede laudo e pede laudo desde a inscrição do aluno. O que a gente vê como um dificultador para a questão das ações afirmativas. Então, a ideia da comissão é que, assim, não necessariamente se peça mais o laudo e se pedir é já no momento dessa entrevista. Até porque, aquilo que a gente falou, muitas pessoas passam na ampla concorrência. Então, por que a gente de cara vai pedir o laudo se pode ser que essa pessoa entre na ampla e não nas ações afirmativas? Então, tem todo esse processo e tem a questão da escuta. Eu acho que quando a gente faz uma entrevista de forma multiprofissional em que não está validando o laudo necessariamente, a gente consegue entender melhor e traçar, de fato, o que é essa funcionalidade da pessoa. As experiências que a gente teve ainda foram baseadas em laudo, a gente não teve como fugir disso, embora a gente tenha tido essa conversa mais multiprofissional em que a gente possa ter focado na funcionalidade. Mas, por exemplo, o curso do DIS, apesar de não ter sido para isso a banca, a gente fez a banca de seleção e a gente teve muitas pessoas com deficiência e que o processo de escuta foi riquíssimo. Acho que o Marcos depois pode complementar um pouco sobre isso. Ele participou tanto da comissão das residências quanto ele coordena essa pós-graduação no DIS que tem trazido para a gente muito aprendizado. Acho que é isso. Espero ter conseguido responder algumas das questões. Excelente. Muito bacana. Obrigada, Tati. Ajudou muito. Luciana, a gente falou tão junto que eu achei que eu tivesse acuando. Ah, gente, só mais uma coisa. A gente também lançou um guia para as ações educativas da Filocruz. Foi lançado no dia 21. Também pode ajudar durante o processo de permanência. Exatamente. Está disponível já no campus virtual. Só é colocar no Google que logo aparece. Não, na chamada dessa reunião a gente fez questão de colocar o link já porque a gente quer divulgar e a gente quer que vocês que estão aqui também divulguem, repassem, que a gente possa fazer, capilarizar, fazer isso chegar nas unidades. Está no portal Filocruz também, ou seja, tem que abaixar. É. Botar no Google é fácil, a gente acha rápido. Agora é a Roberta. Roberta. Bom dia a todos. Primeiro, estou muito contente. Eu, particularmente, acompanho e trabalho com o professor Marcos há um bom tempo. Minha formação é em direitos humanos. Então, acho que, assim, participar dessa construção e desse processo de implementação de uma portaria tão importante na Filocruz me deixa muito contente e gera muitos desafios, né? Na verdade, parabenizando a comissão e trazendo um pouco desses desafios, agora na função da coordenação do mestrado de profissional de políticas públicas, nós estávamos exatamente finalizando a escrita do edital, revisando o nosso edital, que foi colocado, publicado na última sexta-feira, dia 1º, quando a gente tem alguns detalhamentos relacionados à portaria, que nos trouxeram algumas questões e dificuldades práticas mesmo de operacionalização. Entendendo que, claro, esse é o momento para a gente aperfeiçoar e entender e como a gente vai aplicar. Então, é um pouco dessa questão que eu queria colocar com vocês e escutar das experiências também que já tiveram aqui, vi o Anderson falando que da COC já vai ser lançada, etc. Nosso edital, nesse momento, a gente já tinha trabalhado com a construção dele, de uma forma prática, a gente previu 30 vagas. E respeitando, entretanto, essas vagas são distribuídas em 10 eixos. E não necessariamente eu tenho eixos que comportem um quantitativo para cada ou para todas as ações afirmativas que são necessárias a serem incluídas. Então, o que acontece? A gente ficou aqui no movimento semana passada conversando com assessoria jurídica, tentando entender como é que a gente vai aplicar na prática, tendo em vista que o aluno, ao se inscrever, ele já escolhe qual o eixo. E entendendo assim, a gente ficou tentando fazer várias hipóteses, sugestões matemáticas, enfim, tentando realmente avançar nisso. e a gente precisava lançar o edital e um dos pontos que nós colocamos e aí fizemos uma consulta foi justamente pela existência ou não da comissão de hétero identificação também. Nós havíamos, nós ainda não temos constituída como prevista na portaria, no parágrafo primeiro do artigo 4.3, que a unidade ou escritório deverá implementar comissões de hétero identificação, nós ainda não temos essa comissão. Então, isso a gente também lançou o edital sem essa, sem a existência já dessa comissão, entendendo que é algo que a gente vai precisar aperfeiçoar ao longo do processo. Então, são duas questões assim, a outra que a gente ainda também estava conversando aqui com o Rafael, que está presente aqui, que faz parte da comissão do edital, sobre a questão das provas, porque essas provas, a gente vai realizar a prova online, o núcleo de educação à distância está construindo uma plataforma, mas a gente também já ficou preocupado pensando de que forma essa prova pode ou vai precisar, a gente vai precisar fazer ajustes a fim de atender os candidatos que precisam de atenções relacionadas à prova. Então, basicamente, gente, compartilhando com vocês um pouco da nossa ansiedade aqui, era um pouco dessa operacionalização, nós não vimos, e aí eu até, enfim, peço, a gente vai fazer conversas específicas novamente com a Ju, e se algum dos colegas puder participar conosco para nos apoiar nessa, na implementação, realmente, garantindo que a gente tem, assim, vem executando um trabalho de forma muito mais participante dos usuários. Obrigada. Obrigada, Roberta. Agora é o Marcos. Bom, pessoal, eu vou tentar falar um pouquinho agora, depois dessas, todas as falas foram bastante pertinentes, eu vou tentar ajudar um pouquinho, nós não vamos ter resposta a todas essas questões, porque é um processo mesmo, a gente está num processo que é de todos, não é só dessa questão, é da questão da sociedade. É lógico que a gente, antigamente, não tinha cadeira para quem ou outro nas salas de aula, hoje acredito que a maior parte das salas de aula tem, talvez até hoje algumas ainda não tenham, os anfiteatros, talvez alguns ainda não tenham cadeiras para pessoas de sobrepeso e tal, essas coisas estão aí, estão nas legislações, mas se a gente não mudar realmente, querer e ter, depois vai falar aí da questão do orçamento, lógico, sempre tem que ter orçamento, sempre tem que ter essas coisas, mas uma coisa, o primeiro que a gente tem que falar nesse processo não é só a questão do edital e não são, não é só a questão dos alunos. A Tatiana falou do nosso professor, que é uma pessoa surda, mas nós temos vários, olha só, nós estamos com uma idade avançada, nós temos vários professores que hoje necessitam de apoio para poderem continuar exercendo suas funções com plenitude, ou muitos sendo afastados porque não nos damos essas condições. As pessoas com deficiência, e aí você vê como a gente vai sempre aprendendo, e é um processo de aprendizado, o Fábio, nossa pessoa com deficiência, que uma das pessoas tem outras, escreveu ali o IPCD, o movimento das pessoas com deficiência quer excluir essa sigla, PCD, porque acha que isso é discriminatório, diz que querem que fale pessoa com deficiência, porque, então, eu acho que a gente tem que ir aprendendo, a gente vai aprendendo essas coisas, e esse aprendizado é que vai nos transformando. Não é fácil, nós temos, quando a gente está falando aqui nessas comissões de laudos, comissões dissexuais, ou de heterogênticação, eu acho, se a gente não tiver um processo multilateral, se a gente não tiver um processo de cooperação, não tem como, a gente não vai conseguir avançar muito nisso. Nós temos o curso de acessibilidade, se apresentam diversas dificuldades, se não tivesse o apoio. Daí o Dalá disponibilizando a tradução de livros, da Tatiana interagindo e criando templates para uma aluna com deficiência visual, da própria da ENSP criando mesas, comprando mesas especiais para pessoas, não funciona. Então, não é, a Mel falou aqui, cara, o ICICT não tem que ter médico, eles têm que usar a mim e a outros que estejam dentro desse processo, por que a gente não faz isso? Lógico que sim, quem puder, a gente tem que estar cada vez mais capacitando pessoas para estarem com essa função de ajudar a gente, tem que ser um processo multilateral. E, como eu disse, a gente não vai ter soluções, tem muitas coisas que são fronteiriças, que a gente ainda não sabe direito como lidar. Quando a gente fala nas vagas para pessoas com deficiência, algumas ficam claras, outras não são tão claras. Pessoas com doenças raras, pessoas, também são dificuldades de inserção na sociedade. Essas pessoas também passam por processos, até que ponto vão ser consideradas pessoas com ou não, isso depende muito de uma conversa social, isso não é uma questão de laudo médico, isso é uma questão de bom senso, é uma questão que a gente vai aprendendo, porque tem muita questão fronteiriça, e isso tem em todas as coisas, mas a gente vai acertando, errando e tal, por isso que é importantíssimo que a gente trabalhe em colaboração, porque a gente só vai, e aí, onde realmente, a gente, como foi dito aqui, são poucos, mas onde realmente tiverem pessoas com dificuldade, porque a pessoa com deficiência, ela nem lembra, como diz a Isabel Major, que ela é uma pessoa com deficiência, ela é uma pessoa, ela só lembra da sua deficiência quando encontra uma barreira na frente dela, e aí é que, então, nós vamos ter isso, e quando a gente encontrar uma barreira, vamos tentar com uma solução que a gente utilize o máximo de pessoas e recursos dentro da instituição. O fundamental é mobilizar a instituição nesse sentido. Muito bom. Eu fiquei feliz. É muito bom a gente começar o dia assim, ouvindo tudo isso. Gente, não temos mais inscritos, eu vou falar rapidamente, passo para a Duda e para quem quiser também, vou tentar já 15 minutos, temos aqui 15 minutos, nosso teto era 11 horas, para a gente tentar trazer alguns encaminhamentos, ainda ouvir algumas ideias de vocês. Primeiro, não posso deixar de dizer que, quando a gente escuta todas essas falas, a gente tem um lado que a gente deixa muito claro, muito evidente, um lado muito desafiador, principalmente na fala de quem está na unidade com a responsabilidade de um edital aberto, tendo que lidar com a vida real, mas a gente tem também um outro lado que está na fala de todas as pessoas que já atuam nos comitês, já atuam no tema e que fica tão óbvio que essa atividade, isso que a gente está fazendo aqui é tão gratificante e traz tanto significado para a gente como pessoa, como profissional, como servidor de uma instituição como a Fiocruz, que por isso que a gente tem a dedicação dessas pessoas da forma como elas se dedicam, porque não é pouca coisa, não, a gente precisa de cada uma dessas pessoas do comitê aqui, sabe, quantas vezes falei com eles à noite, fora de horário, fim de semana, e eles estão, não, estamos aí, estamos juntos, vamos para a reunião, vamos para a comissão, vamos fazer na fala da Marta, da Luciana, da Sônia, da Tatiana e do Marcos, então isso não é à toa, isso é porque é um tema que traz significado para as nossas vidas, vale a pena aprender, vale a pena a gente estudar, aprender, se deparar com essas questões, traz significado, então isso para mim é claro, eu queria trazer, queria falar isso porque para quem talvez não esteja tão inserido no tema, esteja assustado, esteja pela primeira vez se deparando com isso, eu quero deixar essa mensagem, eu também há três anos atrás quando pela primeira vez, quando a gente foi lançar a portaria de 2019 para as especializações e para as residências, me trouxeram esse desafio, eu não sabia nem o que fazer e fui procurar das mãos a essas pessoas e fui muito bem acolhida a ponto de estar aqui, eu acho que talvez seja uma pessoa que defenda muito fortemente e fui iniciada muito recentemente nesse mundo, nesse universo e hoje sou uma pessoa que quero aprender mais, quero ajudar mais, quero estar junto, quero fazer junto, então queria deixar essa mensagem de que vale a pena a gente se esforçar, a portaria é algo que estruturalmente vai nos mover para frente, para melhorar e que ninguém está sozinho, essas pessoas que estão aqui e eu me coloco entre elas, a gente está com vocês para essa construção coletiva, vocês não estarão sozinhos e aí a gente tem que pensar, tem alguns encaminhamentos que eu vou levar lá, né, Duda, a gente vai levar para o nosso grupo, de ter um repositório, ter um espaço onde a gente possa compartilhar disciplinas, materiais, guias, regulação, para de uma forma mais organizada também cada um poder encontrar todo esse material, eu acho que a gente pode, eu fiquei pensando com a fala da Marta, por exemplo, na questão da deficiência física e outras deficiências, deficiências, o Politécnico, eu andei conversando com pessoas do Politécnico, até porque é um nível de formação anterior, né, então eles pegam um grupinho aí de adolescentes, de jovens e numa escala muito maior do que qualquer doutorado, qualquer mestrado, né, a gente está falando de um número enorme de pessoas, então eles têm experiências também em outros tipos de deficiência, a gente tem muito o que aprender com eles, então a gente tem essa riqueza na nossa instituição, talvez possa ser um documento, também um encaminhamento para a gente tentar aprofundar, mas de forma mais pragmática e prática para o problema que foi trazido aqui pela maioria das falas, assim, para agora, o que temos para agora, temos um processo seletivo, o ICICT, por exemplo, a Mel falou, a Luciana já disse, temos um inscrito, precisamos lidar com isso, né, talvez a gente tenha isso também em Brasília, no NCQS, no IOC, a gente tem alguns processos seletivos abertos na especialização, nas residências e no Instituto Senso. Eu fiquei pensando e conversei com Sônia e com Tatiane, que foram as pessoas que a gente falou da semana passada para cá, eu acho que faria sentido, primeiro, a gente tem que centralizar essa informação e eu acho que pode ser conosco, na Coordenação Geral de Educação, os processos que estão abertos, tivemos inscrições de pessoas com deficiência, porque primeiro é inscrição, não adianta a gente sofrer, se a gente, né, ai, estou com o processo aberto, não inscreveu ninguém, não inscreveu ninguém, vamos avançar, que bom, vamos ter um tempinho a mais, assim, que bom, no sentido de que temos um tempinho a mais para com calma construir tudo isso, né, então, assim, que a gente centralizasse a informação das inscrições por ações afirmativas conosco, na Coordenação Geral de Educação e a gente pode pensar junto com o comitê, a organização, com os comitês, a organização das comissões, que pode ser, sei lá, um recorte temporal, todo mundo que tem processo aberto com inscrição no mês de outubro, pode ser por unidade, pode ser por segmento como foi feito no Fórum das Residências ou no Fórum do Distrito, aí eu acho que vai depender do que chega para a gente como demanda a melhor forma de a gente se organizar, mas eu considero absolutamente importante que nessas comissões a gente tenha gestores da unidade, porque a gente quer formar pessoal, a gente quer que as pessoas ganhem independência no tema também, então a gente precisa, a gente tem que ter, eu acho, a gente vinha falando sobre isso, eu acho super importante, foi uma experiência, eu acho, do Marcos e da Tati, quem vai ser o preceptor dessa pessoa, quem vai ser o orientador dessa pessoa, a gente conseguir já identificar pessoas nos nossos cursos e programas que se dediquem a acompanhar, não só na entrada, mas estar com essa pessoa, né, nesse um ano de especialização, nesses dois anos de residência, nesses quatro anos de doutorado, dois anos de mestrado, a gente já começar a tentar identificar isso e ter essas pessoas conosco já desde esse processo inicial, então são alguns encaminhamentos, algumas coisas que eu trago para vocês aqui, que a gente pode depois ir organizando, sistematizando, mas a mensagem principal é de que estamos juntos, já falei com a Andrea da Luz aqui, estou aguardando um retorno dela para uma data, para um próximo encontro como esse, onde a gente vai falar da comissão de heteroidentificação, que eu sei que é uma preocupação de muitos, a gente trouxe para essa portaria a questão, a gente separou as cotas, então a gente tem um percentual para indígena, um percentual, separamos em três segmentos, então a gente também precisa, vai tratar disso no próximo encontro. Duda, querida, temos alguém inscrito, se você queria complementar, peço também aos colegas do comitê, se quiserem complementar com alguma ideia para esse momento aí, os dez minutos finais de encaminhamento. Isso, acho que se o pessoal do comitê quiser falar alguma coisa desses encaminhamentos que deram, nesses últimos tempinhos, não temos ninguém inscrito mais. Ou se não, a Sônia, pois não, Sônia? Só reforçando tudo o que foi dito, mas destacando que é importante a gente pensar essa comissão e pensar a agenda desde já, porque se a gente esperar na véspera de ter que fazer, a gente não consegue, é uma experiência que foi compartilhada com a gente, aconteceu numa das unidades. Então, que a gente já possa ir conversando internamente com as pessoas que a gente vê que são sensíveis ao tema ou provocá-las no sentido de começar uma conversa aí dentro e também por causa da agenda das pessoas do comitê que possam participar, a gente tem que pensar com essa antecedência. o Marcos já se colocou aí à disposição e ele é peça a chave nesse processo, que bom, seria interessante que as comissões tivessem justamente essa representação, se for possível ter um médico, é bom dar essa validade, avaliação para o impedimento, como é chamado, como é previsto na lei. e outras pessoas, inclusive, mesmo que a pessoa seja da área de educação, ela é importante participar se ela vai ser, por exemplo, a pessoa que acompanha na comissão de acompanhamento, que é uma proposta, como vocês falaram, que a gente já pode ir imaginando, embora seja um pouco mais à frente. Então, é só pedir isso, mesmo que não tenha o candidato ainda, mas será que a gente tem um candidato para participar da comissão? começar a buscar as unidades. Exatamente. Isso. Isso. E a gente tem esse tempo entre a inscrição e o processo seletivo em si. Então, assim, como o Mel falou aqui, não, no ICIT, a gente, a Luciana acabou de falar, temos uma inscrição. Então, isso é importante que a gente organize e sistematize para que a gente pense a melhor maneira de dar conta. Eu fiquei pensando que talvez a gente possa até ter comissões que olhem diferentes cursos por segmento, quer dizer, as residências, porque a gente vai precisar otimizar isso, porque a gente, não sei se a gente tem pessoas nesse momento para dar conta de tantos cursos, programas, são muitos programas, cursos e níveis. E aí a gente, à medida que vai recebendo essa informação de vocês, a gente vai pensar a melhor maneira de organizar, tá bom? acho que é isso, ficamos por aqui. É isso, eu queria também, Bela, dizer que essa reunião, assim, eu vou falar do ponto de vista meu pessoal, foi muito enriquecedora, eu me considero uma pessoa eternamente aprendiz, né, e gosto de me colocar nesse lugar, tenho muita consciência do meu lugar de mulher branca, cis, de 50 anos e mais, tenho muita consciência de todas as não barreiras que enfrentei por conta dessa condição e quero aprender mesmo e essa fala de vocês hoje foi muito grata porque ela mostra que a gente não vai ter a situação construída de um dia para o outro, isso é um processo, a gente vai aprender, a gente tem que se deparar com um problema também, né, o que é que vai chegar até nós, é quando vocês falam coisas tão óbvias, né, que para mim eu não tenho o menor, digamos assim, constrangimento de dizer que é tão óbvio que eu não percebia que as pessoas só vão chegar nesse lugar se elas se, elas antes de eu avaliar se elas podem, elas também se avaliam, né, isso é tão anterior, tão básico que dá uma sensação de alívio, né, por ser partícipe desse processo com essa pessoa e que ela vai me ensinar. Então, assim, eu gostei muito de todas as falas e das questões que estão no chat e das experiências já vividas quando o Anderson coloca que tem um planejamento para até 2025, é isso mesmo, gente, eu acho que a gente está planejando para quando a gente nem estiver aqui, então, é planejando para quem vem, para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos e colocar essa mira, né, digamos, eu estou hoje com essa portaria na minha mão, eu tenho que dar conta dela, mas eu acho que independente da portaria, eu vou abrir o processo seletivo e eu vou ter ou não pessoas de diferentes situações para acolher. e aí, a partir dessa questão instalada, eu vou ter ajuda desse comitê de acessibilidade de outros, que eu nunca vi um comitê tão acessível quanto o de acessibilidade, que eu vou te dizer, então, vamos ficar tranquilos, vamos ficar calmos, que a gente está de mãos dadas, a gente não está só, né, enquanto a gente estava aqui, Cristiane, nossa vice-presidente, ficou sabendo dessa reunião, externou a felicidade da gente estar avançando nesse processo e a gente está junto e, assim, eu tenho certeza que fica muito, muito, muito mais fácil, não digo que é simples nem menos complexo, mas, juntos, a gente é mais forte, isso aí é uma premissa que, para mim, é dada. Então, muito obrigada por tudo. Marcos, levantou a mão na linha. nossa LED. Eu só quero falar uma coisa rápida, não sei se vocês já falaram tudo, é só uma coisa rápida. nós fizemos pelo comitê, fizemos inicialmente um curso de línguas e tal, para um número de inscritos foi uma coisa absurda, um curso de atualização na Fiocruz, o primeiro que a gente fez. Depois, pelo comitê, nós tivemos continuidade, fazendo com recepcionistas e segurança da Fiocruz. É lógico que aí a gente estava trabalhando com um grupo terceirizado, era um pouco mais difícil o acesso, mesmo assim, a receptividade foi gigantesca. Eu acho que uma das coisas que a gente tem que tentar fazer, e hoje a gente tem a experiência de texto, professor Zubo, dando aula do curso de Libras a nível virtual. Olha que coisa impressionante. E, assim, as pessoas estão adorando. Eu acho que uma das coisas que a gente tem que pensar é fazer curso de Libras em todas as unidades, cara. Eu acho que a gente não tem noção das pessoas que querem saber se comunicar com seus colegas, com as pessoas que estão ao lado e com as pessoas do mundo que são do grupo das pessoas envolvidas. Então, acho que a gente podia pensar nisso, fazer vários cursos de Libras em vários lugares. Acho que é muito legal e podemos fazer até de forma virtual. Pelo menos o nosso professor tem certeza que ele se dispõe a fazer para uma turma com muita gente a nível virtual. Ótimo, ótimo. Nel, por favor. Desculpa, o Marcos deu uma deixa que no Insics nós temos servidores surdos e a gente, por iniciativa própria, para nos comunicarmos, o Instituto de Comunicação, para nos comunicarmos com eles. Cada um foi fazendo o curso, foi buscando alternativas, mas uma alternativa institucional é muito importante porque, assim, é surreal a gente pensar que nós temos servidores surdos e que a gente tem esse desafio da comunicação. Então, a gente já está, eu estou inscrita aí para a inclusão do curso no Insics, porque nós precisamos porque a gente vivencia isso, são muitos os desafios. e quem é sensível ao tema foi por iniciativa própria aprender, buscar e para ter essa comunicação, mas nem todo mundo é sensível e eu acho que a gente tem um compromisso institucional com esses trabalhadores também de incluí-los. Então, já estou escrevendo Insics aí para o curso, Marcos. Beleza, na prática é isso, é só à medida em que a gente convive que a gente abre a cabeça e a gente tem essa vontade e a vontade está aí, mas se a gente não conhece, não tem a situação de vida, Sônia, o comitê está aberto a receber novos participantes, é super importante, Sônia, faz o convite, fala, porque as pessoas podem não ter visto aqui. Nós nos reunimos toda segunda quinta-feira do mês na parte da manhã, a gente trabalha com a concepção de GT ampliado. Então, a gente gostaria de ter representação de todas as unidades, mas não é o caso. Então, ou se já tem alguém na sua unidade que faz parte e você quiser participar também, não tem problema. E aí, a gente disponibilizei o e-mail, se você quiser mandar um e-mail, quando é certo, horário, receber o link, pode mandar para o nosso e-mail ou fazer contato pessoal mesmo com a gente para a gente ir fortalecendo esse comitê, como eu disse, capilarizando para todas as unidades e regionais, inclusive, que agora a pandemia nos concedeu isso, que a gente pode reunir com todas as regionais num dia só. É muito bom. Agradecer, Isabela, acho que esse espaço, nós estamos aprendendo, eu aprendi muito hoje. É uma construção mesmo, coletiva, e a questão da deficiência, quando ela é individualizada, ela culpabiliza a pessoa. você que não consegue. Mas se a gente olha coletivamente, a gente vai vendo coisas que do outro ponto de vista, um exemplo muito simples de como só inserindo mesmo é que a gente vai conseguir melhorar toda a sensibilidade, nós tivemos um estagiário que era cadeirante, e aí ele foi para o DIS, ótimo, temos dois elevadores lá. só que não, porque muitas vezes um elevador quebrava, ele não podia usar aquele único, porque se parasse no meio do caminho, como ele ia descer, tinha vezes que acontecia isso. Esse foi o primeiro aprendizado, né, Marcos? O outro, quando ele chegou na sala, no local de trabalho, a cadeira dele não entrava na porta, teve que fazer obra e abrir a porta. Quando ele chegou na cozinha, o micro-ondas era mais alto, ele não conseguia esquentar a comida dele. Foi descido o micro-ondas. Então, é assim, é cada desafio que a gente vai vencendo junto, né, porque o problema realmente não era dele, o problema era que o micro-ondas estava alto. Então, é essa percepção que só quando a gente cumpre o nada sobre nós sem nós, que é o lema do movimento, é que a gente aprende, eu aprendo todo dia também. Muito lindo. Isso aí, lindo depoimento, gente, lindos depoimentos todos. Ficamos por aqui, agradeço muitíssimo a todos vocês. Ah, não sei, Alex tirou o retrato? Ele já tinha pedido? Já tirou, Alex, as fotos das duas pelas? Eu tirei, mas se vocês puderem abrir as câmeras, aí eu passo um outro rapidinho. Ah, então vamos registrar mais esse momento. É bom que eu vou vendo a carinha de todo mundo, tem gente que eu ainda não conheço aqui. Mais um minuto que tem mais de uma tela, tá? Hoje estamos com o quórum bem alto. Que bom, hein? Que bom! Então, a gente... Né, Bela? A gente achou que não ia dar tempo, com soma minha conversa, conversando e, ó... Enfim, estamos ativendo. Tá ok. É, gente, e assim, eu fico super à disposição, acho que muitos têm meu WhatsApp aqui como ponto central, eu não tenho as respostas, mas como ponto central para a gente buscar coletivamente as soluções, tá bom? Fiquem à vontade para me procurar. Um beijo grande para vocês e um ótimo... Na série, um beijo. Obrigada, gente. Um beijo. Prazer. Né, um parabéns pelo lindo trabalho. Lançou o livro. Obrigada, Sônia. Parabéns. Lindo, lindo, lindo. Meninas da Ciência, procurem. Lindo aquele livro. Lindo, 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 lindo. Parabéns. Amanhã a gente vai divulgar na Semana Nacional de CIT. Amanhã às nove horas. O link está na nossa página lá na Fiocruz. Parabéns. Maravilhoso. Vai fazer uma roda com as contadoras de histórias do Museu da Vida. Elas manifestaram e falaram vamos contar a história das nossas cientistas. São só cientistas da Fiocruz. São treze cientistas. Ficou muito legal. E aproveitem. Tem uma perna bucana no meio. Bem legal. Bom saber que é você, Bel. Ontem eu estive divulgando. Que bom ver sua carinha. Parabéns. Que legal. Foi eu e Ju Crape. Nós duas decidimos. Vamos... Foi de madrugada, né? Mas a gente conseguiu. Que beleza. Gente, aproveitando esse momento de divulgação, no dia sete vai ter uma roda de conversa sobre ciência inclusiva, que está sendo organizada pelos dois comitês. É. Então, acho que foi legal. Fica coisa. Tchau, tchau. Parabéns, gente. Tchau. Beijinho. Tchau.